Caminhão parado para ver se consegue passar na ponte, fazendo um frete aqui para Manaus. Estão sendo filmados aí, galerinha? Filmar essa ponte aqui que a gente vai ter que encarar. Olha o estado da ponte. Vamos ter que passar aqui. Vou fazer uma pergunta para o senhor, só responde para não ficar gravado aqui, tá, amigão? O senhor que é o caminhoneiro? Como é que é o teu nome? Júnior. Ô, Júnior, dá para encarar aqui? Caminhão não dá, né? Caminhão não, né? Carro pequeno passa. Carro pequeno amarra, né? Devagarinho, né? Devagarinho. Vamos expulsando para a esquerda aqui, né? Para a esquerda amarra, né? Vai tranquilo, né? Vai. Falou, Júnior. Obrigado, hein, cara? Valeu. Show de bola aí, mano. Bora. Puta, que pariu. Júnior. Júnior. Ô, Júnior. Você está bem? Está saúde aí? Está íntimo? Que doideira. Tchau. 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 Tchau.